E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão Pra você que já me conhece, olha só o que acabou de chegar aqui pra mim O negocinho que eu comprei Caixinha aqui, vamos fazer um unboxing aqui do microfone que eu comprei Agora o Mercado Livre tem até essa frescurinha de escrever um olá, cheguei Mas antes eu queria mostrar pra vocês a música que eu tô querendo pegar, ó Ó, presta atenção Essa música é foda, mano Chega que senão vai dar problema com direitos autorais, vamos lá Deixa eu colocar a câmera aqui Vamos lá, eu abri aqui pra vocês Eu vi no canal, agora eu não vou lembrar o nome do canal, mas se eu lembrar eu vou Eu acho que o canal era alguma coisa que tinha a ver com câmera, quer ver, ó Deixa eu colocar aqui, microfone Microfone YouTube Quer ver, ó Não foi o Megapixel, não foi esse daqui Tech Nerd, não Gambi Gambi Assini Gambi Assini, isso Esse é o nome do canal Procura o canal desse moleque aí que é da hora, mano Foi por causa do canal dele que eu comprei esse microfone aqui Pra ver se eu consigo melhorar o som das lives Porque a Cleide tava brava dizendo que a voz dela O povo ia acabar achando que ela tem uma voz esganada Como ela disse Eu não sei muito bem o que significa uma voz esganada Mas tudo bem Bom, o microfone vem aqui, ó Olha só Vem na caixinha aqui Carinho, hein, mano Foi 220 conto um microfone Nunca pensei na minha vida Que eu fosse pagar tão caro num microfone E o mais legal é saber que isso nem é tão caro, mano Comparado aí com os Pô, como é que abre, mano Ah, caralho Tava abrindo ao contrário Aqui, ó É um tal de HT320A HT81 Diz o mano lá que o microfone é bom Então vem Olha lá Ah, ele é daquela entrada mais grossa Aí vem um adaptador Pra você colocar aqui Aí vem um Isso aqui é um microfone shotgun Pelo que eu entendi Que ele é o seguinte Isso tudo aqui é um microfone Parece uma varinha de mágico Mas na real o microfone tá aqui Ai, caralho Tem que comprar pilha também Ele não vem pilha Olha lá Ô, Cleide Aí você coloca essa paradinha aqui, ó Que é tipo a camisinha do microfone Não sei como é que coloca Pra que ela não rasgue Porque dá uma impressão monstra De que vai rasgar aqui Se eu empurrar Ah, tem que ir girando Aí, ó Mô Onde tem uma pilha? Arrumar uma pilha aí Vem um suportezinho aqui Pra você colocar o mic Que tamanho que é a pilha? A pilha é normal assim, ó Tá gravando? Tá Só pra eu colocar aqui no Audacity Aqui pra ver Oi? Não, acho que aquela lá é pequena Caraca, outro dia eu comprei umas pilhas Que o Jamal fazer um teste no negócio dele Nem sei onde eu coloquei A pilha é assim, ó Vê aí Aí é isso, mano Você liga a parada aqui Vem um fio gigante Não sei pra que é um fio tão grande Mas eu acho que é porque normalmente Esse microfone é aquele que você coloca Num pedestal grandão Pra ele ficar em cima Pelo que o cara ensinou aqui, ó No Gambia Racine ali O Gambia Racine Ele é um microfone que funciona assim, ó Você tem que estar com ele virado pra você Parece que se você estiver de lado com ele Ele já não pega seu som certinho Não, do... Isso aí não serve não Essa é muito fina, então não tem Vou ter que comprar Muito fina Caraca, só porque eu queria testar pra galera ver A gente usa na live Já avisa pra todo mundo Live duas e meia Live duas e meia Exatamente Entendeu? Então é isso Eu queria testar agora pra vocês verem certinho Ele funcionando Ia colocar aquele aqui Da Aldacite Vem aqui na gaveta, moça Não tem nenhuma Tenho certeza que eu comprei uma pilha dessas Pro Jamal outro dia Sei lá onde ela colocou Eu acho que tá lá em casa Porque eu vi a Lana mexendo Puta Ela em casa Ô bicha nocega Nem pra ela deixar a pilha aqui Bom, é isso Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Muito obrigado pra você que é inscrito Pra você que comenta Pra você que Que tá sempre me assistindo Porque é isso daí que ajuda A gente poder Ter um cascalho Pra poder comprar um equipamento melhor Beleza? É nóis Tchau Tchau Tchau